O Arthur, seu cachorro de merda, seu canalha vagabundo, como é que você fala isso das ucranianas, como é que você vai pra um país desse, achando que está na lula, palusa, seu merda, e ainda é burro, suficiente de pensar com a própria piroca e mandar um vídeo desse, pra um grupo de motoqueiros, ou seu burro imbecil? É muito fácil falar uma coisa dessa, mas a primeira coisa que eu sinto é a absoluta tristeza, tristeza e decepção.